Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só que legal, PC CPU Home, com AMD A6 5400K, 8GB de memória RAM e 120GB no SSD. Galera, isso daqui é uma máquina legalzinho para você que quer trabalhar, para você que quer jogar os jogos mais básicos, para você que precisa de uma CPU para poder estar estudando. Cara, acaba sendo bem legal, é uma oportunidade muito boa para você que está buscando custo-benefício. O link está aí na descrição, ativa o sininho, sempre esgota muito rápido, mas aí acaba voltando, então dá uma acessada no primeiro link da descrição para vocês poderem conferir. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita para se inscrever, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? E o link está aí embaixo, quem quiser acessa, dá uma conferida, porque cara, vai e vem, esse preço está muito legal, eles vão vendendo conforme o estoque vai chegando. Então é isso, o link está aí embaixo, acessa, dá uma conferida, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!